E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa? Eu tô de boa, rapaziada! Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje eu vou falar aqui sobre um assunto que vocês querem saber demais, que é relacionado à minha vizinha. Isso mesmo, eu tenho uma vizinha, essa vizinha aqui, e mano, muita gente aqui tá curioso pra saber sobre ela, então por isso eu tô fazendo esse vídeo um rolê especial, porque eu vou fazer ele de XJ, mano, antes da gente mudar as cores da XJ, né? Pra quem acompanha aí também tá sabendo que eu tô fazendo uma votação e eu vou mudar as cores da minha XJ6. Vou mudar a cor das rodas, a cor dos manetes, do guidão e tudo mais. E pra quem quiser ajudar na votação, lá no meu Instagram tá rolando a votação. Eu postei lá uma foto já e eu vou postar outra, porque a votação tá insana e tá uma grande dúvida aí entre azul e verde nas cores. Então vai lá no meu Instagram pra você ver aí a votação. Aproveita e já me segue e comenta lá também qual cor que você acha que a gente deve mudar na XJ6. Então logo logo a XJ vai ficar um pouco parada, mano, por conta dessas modificações. Ih, vamos andar, né mano, porque na hora que ela estiver lá pintando, fazendo uns negócios... Ixi... Não! Liga! Meu Deus, mano! É, a bateria da XJ não é da muito boa não, tá ligado? Vai ter que dar uma carguinha nela ou então de repente até trocar. Vai ter que dar um tranque aqui, né mano? Não vai ter jeito, velho. XJona, tadinha. Arriou aí as quatro rodas, hein, XJ? Cê é louco, mano. A bateria do negócio, ó. Triste. Ó, já dá assim. É, não adianta se desanimar quando sua moto não ligar, acontecer alguma coisa. Mano, coisas da vida. Vai lá, dá um jeitinho, dá um tranco, dá uma carga que resolve. Não adianta ficar bravo. Bom, será que vai ligar? Não sei. Eita, piga. Batei o primeiro aqui sem querer. Vou tentar de segundinha. Opa. Acho que dá uma embaladinha. Acho que liga, hein? Ô, XJ. Que triste entrar nessa situação, hein, XJ? Quase 12 milhões de inscritos e cê não tem bateria. Opa. Vamos dar uma embaladinha mais aqui, hein, rapaziada. Dar uma embaladinha. Vai querer ligar? Será, rapaziada. É o Braia. Ih, ligou. Mano, o que que aconteceu com a vizinha? XJ ligou. Ó a felicidade quando a XJ liga, né, rapaziada? Felicidade, mano. Felicidade. Agora, tem que falar de assunto feliz. Mano, que é assim. Cês sabem aí que a vizinha... Tava alegrando o rolê aí, né, rapaziada? Alegrando o rolê pra caramba. E, mano, ela foi embora. Foi embora de Londrina, tá ligado? Agora, foi embora, não sei se ela volta, tá ligado? Ou se não volta, não sei. Eu sei que ela foi pra praia, mano. E agora, rapaziada? O que que nós faz? O que que nós faz? Me diz aí. Me diz aí o que que nós faz. Eu tô pensando aqui, mano, em fazer um... Sei lá, um campeonato louco, um negócio assim. Né? Porque eu tô com saudade das épocas que eu gravava vídeo na piscina. Inclusive, eu tô vendo aí pra fazer um escorregador novo na piscina. É, vai ter um escorregador. Lembra do escorregador que tinha na outra casa? Então, infelizmente, na última casa que eu morei não deu. Ó, o borboleta sentou bem aqui, ó. Na última casa que eu tava morando, não deu pra fazer o escorregador. Por causa que o vizinho era muito chato, mano. Muito chato, muito chato, muito chato. E agora, acho que dá pra fazer, mano, o escorregador. E eu vou fazer, tá ligado? Nem acho que dá, não. Vai dar. Nós vai fazer. E... Tô preparando tudo. E, felizmente, a vizinha tá... Tá viajando, mano. Não sei se ela vai voltar agora. Se ela volta daqui a um ano. É, rapaziada. Ih, escorregadorzão vai fumegar de novo, mano. Vai fumegar de novo o escorregadorzão. O negócio vai ser louco, mano. Louco. Louco, 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 louco. XJ, tô na tacada luz da ABS, é acesa, mano. Qual será que é? Será que ele tá desligado? Vamos fazer o teste. Ah, tá desligado. Olha lá. Eu nunca vi isso. Como assim, gente? Você ouviu a cantada de pneu? Ó. Oxe. Vou fazer drift. Vou puxar na curva. Vou dar uma puxada na curva, hein. Uma puxadinha na curva. Ó. Nossa senhora. Isso aqui é perigoso, hein, mano. Isso é perigoso, hein, rapaziada. Como que desligou a ABS desse trem? Será que tem algum macete, mano? E eu ainda não aprendi? Me diz. Será que tem algum macete, rapaziada? Será que tem algum dom? Alguma maracutaia? Pra fazer? Não é possível. Porque a moto, tipo assim, ela nunca desliga, né? Esse ABS. Vamos ver aqui assim, ó. Vamos parar a moto. Vamos parar a moto, tá ligado? Pra gente ver se ela vai voltar o ABS. Nossa senhora, mano. Falou de vizinho e o ABS estragou. É porque, né, fica sem freio daí, né, mano? Vamos ver aqui. Vamos ver se vai dar certo. Um, dois, três, e... Agora a moto já até ligou, né, mano? O ABS, ele tem que desligar depois que a moto passar de 10 km por hora, se eu não me engano. Ah lá, desligou. Agora desligou. Vamos tacar o pé no freio de novo? Ó. Viu? Tacar o pé no freio. Xujodão, rapaz. Xujodão, Xujodão. Agora eu não entendi, mano. Por que que desligou o ABS, mano? Se queria aprender, hein? Queria aprender a deixar o negócio desligado. Na hora que eu quiser dar um grauzinho, treinar um grau, é só ir lá e desligar e pá, pum. Né? Só ir lá, desligar e ligar de novo. E grau. Xujodão, mano. O caso aqui, que eu ia mudar, era por aqui. Só que daí acabou não dando certo. Era por aqui, assim, ó. O caso aqui eu ia alugar. Antes de sair da casa do lado do vizinho que não gosta de mim. Tá ligado? Isso, vizinho, pelo amor de Deus. É o vizinho chato que eu tinha. Gente do céu. Tinha uma paciência que vocês não fazem ideia. Jesus amado. E... Pelo menos agora não ia estar bem, né? Agora deve ter até uma vizinha bonita. E aí? Né? Casa sossegada, casa grande. Né? Cabe as motos, cabe os carros. Cabe as lanchas, cabe os jet ski. Cabe meu cachorro, meu dinossauro. Cabe tudo. Só alegria. E... Tô quase indo pra praia, mano. Tô quase indo pra praia. Porque lá tá o fervo, mano. E vocês gostaram demais aí dos vídeos indo pra praia lá no final do ano. Eu pensei ir pra lá, mano. Fazer um regaço, né? Fazer um regaço. Porque eu fui de férias. Não levei nem câmera direito, mano. Levei uma câmera. Dei um rolê lá na... Uma não, duas, três, sei. Como é que seja. Fui pra dar um rolê, né, mano? Aí... Nossa. Voltei com um monte de ideia na cabeça. Bom. Fazer o seguinte. Vamos pra casa. Vamos acelerando aqui. Trazendo aquela barulheirazinhas de leve. Que negócio de causar. Né? Negócio de causar. Não for pra causar, mas nem sai de casa. Nem sai. Nem sai de casa. Esquece. E não esquece. De lá no meu Instagram. Por causa da votação aí. Da cor. Da XJ. Mano. Vamos mudar um monte de coisa aqui. Vamos mudar essa peça. Vamos mudar aqui. Vamos mudar aqui. Vamos mudar aqui. Vamos mudar aqui. Eu vou mudar essa faixinha aqui. E vamos mudar a cor das rodas. E esse negocinho aqui. Também. Vamos mudar um monte de coisa. Tá ligado? Vai ficar bem top, mano. Vai ficar bem top aí o resultado. Colocar outra corzinha. Dar uma diferenciada. Porque esse vermelho aqui. Já tá faz tempo. Já tá faz tempo. Mais de um ano. Já tá mais de um ano já esse vermelho. Então. Coitadinho dele. Já ficou um vermelho meio manjado, né? Já tá um vermelhão meio manjado assim. Então. Acaba aí complicando aí. Vermelhão manjado. Vamos, cidaleiro. O que vocês acham? É rapaziada. Eu vou começar a trazer aí. Mais de um vídeo. Dois de motovlog por semana, né? Porque a gente fala que eu não faço motovlog no canal. Tá mentindo. Porque eu trago dois a cinco vídeos por semana. Só que às vezes eu acho que daí falta espaço. Pra postar outro tipo de vídeo. Então eu tô pensando em trazer. Duas a três vezes por semana. O que vocês acham? Hein? Comenta. Deixa aí. Tô pensando, mano. Tá ligado? Dá uma mudada aí no. Do jeito de organizar a publicação dos vídeos. Né? Esse ano eu quero melhorar muita coisa. Se Deus quiser a gente vai melhorar muita coisa. Quem tá comigo aí desde o começo sabe. O esforço que eu faço pro canal tá sempre em evolução. E esse ano não vai ser diferente. Nós vai pro play, mano. Nós vai pra luta. Que nós vai conseguir aí melhorar muita coisa aqui no canal, mano. Se Deus quiser ela vai conseguir melhorar muita coisa. Muita coisa mesmo. Acho que a gente precisa resolver esse negócio aqui da partida da XJ. Agora ó. Ela vai ligar normal, mano. Vai ligar normal. Quer ver? Aí. Eu vou ligar aqui o chave pra vocês verem. Vou colocar aqui em neutro. Aí. Eu acho que é a bateria só, mano. Tá ligado? É só a bateria. Rapaziada. Deixa aí nos comentários a opinião de vocês. Vocês acham que eu devo ficar por aqui? Ou então de repente a gente vai lá pra praia? Porque a vizinha tá lá na praia. Tá ligado? E eu tô indo pra praia já tem dia. Então. Quem sabe não dá pra fazer uma viagem aí, né? Bom. Por hoje é só. Eu vou indo nessa. Mas amanhã. Eu tô aqui de novo com vídeo meio dia e seis horas da tarde. Então fica ligado. Já ativa aqui o sininho de notificação. Pra você não perder nenhum vídeo que tá por vir aqui no canal. Beleza? Bom. Por hoje é só. Eu vou indo nessa. Muito obrigado todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu. E fui.